E aí E aí E aí Que horas são Ah, ainda é tão cedo Eu dormi mais um bocadinho Hã? Já é tão tarde! Estou tão atrasado! Onde é que estão os meus livros? Será que os deixei aqui? Não, aqui não estão. E ali? Será que estão ali? Não Aqui também não estão. Onde é que estão? Ah! Achei! Tenho de ir embora Rápido! 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 Tenho de baixar! Vou perder o autocarro! Oh não! Esqueci-me do meu MP3 Não! Espera por mim! Ah! Agora onde é que é a sala? Será esta? Não! Então deve ser... Sim! É esta! Esta cadeia Chama-se Má! É a mudação de agentes fatuais! Vocês vão gostar bastante disto! É simples! Vai dar trabalho! Mas é simples! Isto é fácil! Vocês vão utilizar o meu programa Que é Blender! É um ótimo programa! Vocês vão aprender bastante dele! E vão gostar! Ah! Ah! Pois! Eu assim não consigo trabalhar tanto! Oh! Rapaz! Trabalho só! Sim! Sim! Peço desculpa! Bem! Voltando ao que realmente interessa! Esta cadeia vai ser bastante útil! No fundo vão conseguir construir qualquer objeto! Quer que seja! Real ou real! Colocar fontes luz! Criar materiais! Etc! Para fazer esta cadeira! A única coisa que vos é pedida! É que me dê ali um carro em 3D! Utilizando o Blender! Como ferramenta de modelação! O Blender é um ótimo programa! Animar! Modelar! E também programar! Para alguns jogos! Ah! Portanto! Eu vou vos mostrar então! Aquele carro! Que eu mudelei! É este! É um Mazda RX8! Bastante complexo! Para modular! Simples! Ah! Aqui tem! Alta resolução! Depois também vão ter de fazer! A baixa resolução! Mas! Isto é só o que eu receberia! Não se esqueçam disso! De seguida! Vou! Têm aqui! As jantes! E o pneu! Ah! Também! Vocês tem de fazer isto! Que é bastante importante! Não consigo andar! Sem! Sem! Rodas! Ah! Aluno! Venha cá! Vá! Então! Vá! 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 Que estranho! Acho que estou a ter um déjà vu! Ainda é muito cedo! Acho que posso dormir mais um pouco! Então é só para dizer muito obrigado por vocês terem assistido a este vídeo! Eu agora vou partir no meu super veículo! Aqui está! O meu corpo! Anda cá! Vai! Eu tinha visto para a gente sair embora! Não é para dançar o som da luz! Está saindo aqui o corpo! Porco! Vamos embora! Vamos embora! Não! Para! Para! Quieto! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Ai que Destiny! Dar- Clue, clue Clue, clue, clue Clue, clue